Bom, boa noite, boa noite, vamos iniciar 19h10, hoje nossa aula vai ser método construtivo, eu vou falar um pouco também sobre o Leoplan, para quem usa Leomadeiras, como você exportar o arquivo e botar no Leoplan, ok? Então, hoje 22 de 18 de 2023, estamos aqui na aula de mentoria ao vivo, né, para todo o Brasil, aula de mentoria do curso de projeto para móveis planejados, se você tem interesse em aprender, clica no link abaixo aí, se inscreve no canal, fala comigo, aqui você vai aprender a fazer projeto do zero, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela, Compartilhar a minha tela e vamos iniciar a nossa atividade. Na aula de hoje, nós prometemos aqui, no enunciado aqui, deixa eu ler. Ajuste do método construtivo para gerar o plano de costa automático, ok? O método construtivo, ele é a maneira que você organiza a sua montagem e pré-montagem para que você possa gerar uma lista de peça que gera a lista de corte e que você tem os seus modos. Tipo, método construtivo é definição de corpo de 15 ou de 18, normalmente é mais de 15, definição de largura de régua, profundidade de armário, altura de armário, definição, altura de gaveta, né, como você deixar tudo redondo para a forma que você trabalha. Cada um trabalha de um jeito, existem várias formas de trabalhar, mas você precisa entender como você vai configurar o programa a fim de, quando você terminar um projeto, você vai dar um único clique, uns dois cliques ou três, e o programa vai te dar todo o plano de corte preciso, sem nenhum erro. Calcula fundo, folga de fundo, calcula folga de corrediça, dobradiça, calcula exatamente tudo. Então, vamos lá para essa aula. Aqui você, nós estamos usando aqui o Virtual Design, que é o VD Max Marcineiro, um programa leve, simples, ok? Não depende de um super computador, direto ao ponto, né, então ele faz projeto, plano de corte e orçamento, perfeito para o Marcineiro, beleza? Então, tem necessidade de preço, né, de necessidade de ter um computador potente, não trava, como todo programa, não é perfeito, ok? Mas, para mim, como Marcineiro, trabalho há 26 anos nisso, não me deixa a desejar em nada, beleza? É só você aprender como funciona, aprender como mexer, que fica muito fácil. Então, começando aqui, você vai clicar em Marcineiro, e aqui tem um método construtivo. Perceba aqui, eu vou voltar, quando eu clico aqui, método construtivo, se eu tiver, e essa é a primeira dica, se eu tiver com alguma peça, aqui na área de trabalho, o programa vai entender, que essa alteração, ela está sendo feita, justamente para esse projeto. Quando eu fechar isso aí, ele vai voltar à alteração anterior. Por exemplo, eu quero fazer um nicho de 25, eu vou mudar o método construtivo para 25. Mas, não é o seu padrão, você está fazendo algo nesse projeto. Então, se você quiser fazer algo que fique configurado como padrão, tua área de trabalho, não pode ter nenhuma peça. Beleza? Se tiver, ele vai dar uma mensagem disso que eu falei. Então, vamos lá, Marcineiro, método construtivo. E agora, ele vai te dar a opção de você fazer uma geral na tua empresa, na tua macenaria, no teu método de fazer. Ah, tem gente que faz com a base por cima, com a base por baixo, ok? Tem gente que faz dois módulos, encosta um no outro e atraca. Tem gente que faz um LH só, usa VB, girofix, minifix, ok? Então, existe várias formas de fazer. Tem gente que você vai configurar, tem gente que o fundo é fora, tem gente que o fundo é encaixado, tem gente que o fundo é de 15, tudo isso você consegue configurar. Então, a primeira opção que ele te dá aqui é a opção de cozinha, cozinha às alturas. Aí, ele te dá aqui, tipo, modulação total, você vê que ele enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ele te dá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas setas é relativo a essas medidas, são relativas a essa medida. Aí, ele te pergunta, pô, na medida 1, que equivale do final do teu armário até o chão, quanto é? Essa é uma medida que não é tão relevante, porque cada casa tem um tamanho, mas existe um padrão. O padrão aqui que mais aparece é 2,60. O que mais aparece. Então, eu me embaseei com 2,60, ok? Então, aqui está 2,50. Eu vou até trocar aqui, botar 2,55. Eu dei uma resetada aqui, que é algumas coisas que eu vou fazer agora junto com vocês. Beleza? Na correria, eu acabei não finalizando, eu fiz uma atualização aqui. Bom, a segunda medida, que é o número 2, é que vale a altura do chão. Normalmente, por baixo da pia, tem 86, porque por cima é 90. Normalmente, pia tem 4 centímetros, eu falo normalmente pia de cozinha, beleza? Claro que a pia de banheiro tem pia com 20, com 15, com 12, com 10, mas eu estou falando de pia de cozinha, ok? Então, a pia de cozinha, normalmente, ela não vem grossa. A cozinha é 4, ok? Não tem muito. Claro que eu estou falando aqui de um outro estado, possa ser que na sua cidade seja, beleza? Normalmente, por baixo do chão, até por baixo da pia, é 86. Como o meu módulo é 70 de altura, o meu gabinete é 70, então, 86 menos 70 dá 16. Então, logo, minha medida aqui é 16. Então, você vai fazer o seu de acordo com o que você usa. Seu módulo é de 69, é de 65, você vai fazer a subtração. normalmente vem 86, menos o seu módulo é igual a essa altura aqui, ok? A altura dos seus módulos inferiores é a medida 3, que é essa daqui. Você vai colocar aqui. Para quando você puxar o módulo, ele já vem com a medida padrão, para que você não tenha que, toda vez, ter que chegar lá e colocar que é 70, já que é 70 praticamente sempre, beleza? Aqui você vai colocar os módulos superiores altos, que é essa maior medida, no meu caso é 90. Os superiores médios, que são esse daqui, 80. Isso daqui é para ficar pré-pronto, mas se você precisar mexer, você vai mexer lá na hora. E os menores, que eu uso mais para basculante, é 45, que é metade do de 90. Beleza? Aí eu clico aqui em cozinha profundidade. Estávamos aqui falando sobre alturas, agora cozinha profundidade. Medida 1, ele quer saber qual a profundidade do teu módulo. Ok? Do módulo inferior pia. Normalmente, a pia aqui, a pedra, vem com 60 centímetros estalada. Ok? Eu costumo deixar 5 centímetros menor do que a pia. Se a pia tem 60, o meu módulo de 15, a caixaria, tem 55. Aí vem mais 2,5 do tamponamento, no final vai ficar só 2,5 recuado. Beleza? Então, eu coloquei a 55. Se a sua cidade é diferente, você vai usar esse mesmo princípio. Ok? A pia é 60. Eu uso menos 4, eu uso menos 5, eu uso menos 3, aí é você que diz e você vai colocar a medida aqui. Aí ele pergunta na medida 2, já a prateleira interna, qual a medida? Aí você fala, pô, se meu módulo quando é 55, eu coloco o quanto de prateleira? 50? Eu tiro 5, que é o meu caso, eu coloquei 50. Você pode colocar 52, 53, é você que diz o seu padrão. Profundidade dos tampos de cozinha, 57,5, que justamente é, se eu for tamponar a cozinha, fora aquele que já é a pia, né, um armário fora balcão, se eu estou dizendo que meu módulo tem 55, mais 2,5 que é o meu tamponamento, vai ficar 57,5. Beleza? Aqui, recuo do rodapé em relação à caixa. Eu não tenho esse rodapé, beleza? Quase que ninguém tem. Então, isso daqui eu deixei zero, é inexistente para mim. Profundidade dos módulos superiores, no meu caso, a profundidade do módulo é 33. Tem gente que usa com 35, tem gente, eu falo da caixa, é 33, mais 2,5 do tamponamento, que fica 35,5. Tem gente que usa mais, tem gente que usa 40. Se você usa 40 com tamponamento, então 40 menos 2,5 vai ficar 37,5. É o teu padrão, ok? Profundidade das prateleiras internas, que são essas daqui superiores, 29, porque o meu é 33 e essa é a diferença de 29 que eu calculei para não pegar no pistão quando é um armário basculante. Beleza? Profundidade dos módulos, eu coloquei 10 porque aqui no local onde eu corto, se não for 10 centímetros, ele não fita o lado maior, antigamente era 7 centímetros, agora é 10. Então, eu já coloquei 10 que são, que é essa régua aqui, a régua 7 e a régua 8, né? Qualquer régua, no mínimo, tem que ser 10, senão a máquina aqui da Léo Madeiras não fita. Beleza? Partindo para a segunda configuração, ele vai perguntar, agora é o dormitório, já configuramos a cozinha, ok? Agora vamos configurar os dormitórios. Qual a altura do pé direito, praticamente? Qual a altura do pé direito, na verdade? Qual a altura do teu armário? Aí eu penso, normalmente vem 2,60. Eu tiro 5 centímetros de folga. Se o pé direito tem 2,65, eu vou calcular 2,60. Eu tiro 5 e faço a caixa. Ok? E faço a caixa ali. Beleza? Porque eu não gosto que fique uma, é, uma, uma testeira aqui muito larga. É feio. Ok? Então eu tiro só 5 centímetros, fica aquela coisa bem, só tamponamento, fechamento de 3. Beleza? E você vai colocar do jeito que você trabalha. Eu estou falando do meu jeito, você vai colocar do teu jeito. A segunda medida que ele pede é a altura do rodapé. conforme eu te falei, minha menor medida é 10 centímetros, porque a madeireira só fita com 10. Ok? Que eu trabalho bastante com a Leomadeiras. É, a madeireira, ela fita com 10. Ela era 7, agora é 10. Então por isso é a régua com 10. É, quando eu preciso de alguma régua com 7 ou 5, eu coloco 10 e quando chego, recorto, porque eu prefiro que venha fitado. Por quê? Porque eu, botar na máquina 7 e recortar, é, botar na máquina e recortar é mais fácil para mim do que eu ter que, tem alguém aqui pedindo para entrar, peraí. Acho que saiu. É mais fácil do que eu ter que fitar. Fitar, eu tenho que passar cola na fita, eu tenho que esperar, tem que fitar, dar acabamento. Aí quando você passa cola, mela um pouco, tem que limpar. Então eu prefiro que já venha fitado. Beleza? aí vocês vão se adequar ao que é aí na cidade de vocês. Aí vamos aqui para a altura do maleiro, 60. Isso daqui não se usa mais assim separado, mas eu uso o maleiro com 60. Quando eu preciso, eu nem uso isso aqui. Quando eu preciso, eu vou lá, pego o módulo de cozinha que é igual e jogo lá e é a mesma coisa. Ok? São módulos iguais. Quando eu preciso de um maleiro separado aqui, né? Enfim, porque está lá em módulo de cozinha, mas não significa dizer que ele é módulo de cozinha, né? Ele pode ser usado como qualquer outra coisa. Aí vamos aqui para a medida de bancada, que é 75. Bancada é bancada de estudo, não uma bancada é 75. Então você coloca aqui porque quando você fizer a bancada, o programa vai entender que é 75 de altura, assim como mesa. Profundidade da caixa do dormitório, 55 no meu caso, beleza? Que é essa profundidade total dele. Profundidade da prateleira, eu botei aqui 52.9. Por que 52.9? Porque no meu caso a profundidade é 55. Eu tiro 1,5 do recuo do fundo, que meu fundo é no rasgo, no goivete. Então se você botar aqui 55 menos 1,5 do fundo, do recuo, dá 53,5 menos 6 milímetros, que é o próprio fundo, dá 52.9. Então você coloca lá, o programa vai cortar certinho para bater certo. Ok? Recuo em relação a caixa é zero, isso eu não recuo, e mesmo assim é indiferente. E a altura das travessas, que é a menor altura é 10, está aqui mostrado. Aqui na parte de gavetas, falamos de cozinha, profundidade, altura, dormitório, e agora gaveta. Ok? Na parte de gaveta, ele mostra aqui, medida 1, medida 6. A medida 1, ele pergunta, qual a altura da lateral da gaveta? Eu coloquei o padrão aqui, 12, que é o padrão que eu uso para a cozinha. A maior parte das minhas gavetas, ela tem 12. Ok? Aí tem uma gaveta de quarto que eu uso com 14, e tem os gavetões que eu uso com 25, né? Mas como eu só tenho o que falar, uma gaveta só, eu já deixo 12 aí. Beleza? Aqui eu deixo 11, a travessa, porque eu deixo aquele a parte um pouco mais baixa, para ficar bonitinho ali aquele balanço, que são as travessas da gaveta. A conta frente também é a mesma coisa da travessa do fundo, a diferença é que ela está na frente, que é justamente essas peças aqui, que está em marrom. É a folga da corrediça, eu coloco 1.3, porque vai dar 2.6, né? 1.3 de cada lado. Ok? Ele vai calcular a gaveta já para dar a folga certinha, para dar tudo certo. E a folga mínima entre a gaveta e o fundo, que é essa folga aqui, você pode colocar, por exemplo, eu tomei como base 55. Ok? O meu modo de cozinha é 55, que eu falei lá. Pô, então eu vou colocar que essa diferença aqui no mínimo tem que ser 10 centímetros, porque obrigatoriamente ele vai calcular para a minha gaveta ser 45, que é a gaveta que eu uso. 55 menos 10, 45. Ok? Então, aqui esse outro fundo, folgas do fundo em relação à gaveta, ao corpo da gaveta. Está vendo aqui? Ele está perguntando se o fundo, ele vai cobrir o topo do MDF para que você parafuse, ou se você ou se vai cobrir total ou parcial, se você vai fazer um rebaixo para encaixar, se você vai fazer um rasgo para encaixar, então aqui você já vai falar. Beleza? Eu quero que, como, e esse cálculo você tem que fazer pensando na espessura da tua gaveta, da lateral. Se sua lateral é MDF de 15, obviamente que você, se você quiser entrar meio centímetro em cada lado com o fundo, você percebe, pô, eu quero entrar meio para esse lado e meio para o de cá, ok? Então significa que eu quero entrar um centímetro para dentro da espessura da lateral. Então eu quero que ele entre um daqui um aqui. Então logo ele vai calcular isso aqui, está vendo que ele tem essa marcação aqui do fundo que está entrando, que é justamente olhando aqui a gaveta da lateral ao fundo aqui, um pouquinho mais curto, se ele cobre total ou se ele recuou um pouco ou se ele encaixa. Uma das formas é aqui que você coloca, começa por aqui. Agora são as portas. Aqui é o local que você calcula as fogas para que o programa te dê na folga que você precisa. Então se você já é marceneiro e você já tem esse cálculo mental, é muito simples. Quando você pega uma calculadora, você pega uma calculadora e que você vai lá calcular o módulo, por exemplo, o módulo é 80, aí você vai calcular 80 menos tanto, menos tanto para dar a porta. Você vai pegar essa folga que você já calcula, você já calcula, você vai pegar essa folga e você vai passar para aqui. Que nesse caso, eu uso 7 milímetros de folga. Então como é meu cálculo? Meu cálculo é largura do módulo total menos 7 milímetros dividido por 2. por exemplo, se o módulo tem 80, eu vou botar 80 menos 7 dividido por 2, dá 39 por 6, ok? É assim a folga que eu uso e bate 100%. Se você é iniciante e não tem o teu método formado, siga o meu, ok? Depois que você entender como funciona, você pode criar o teu método, ok? Então aqui, ele vai falar medida 1, medida 1 é a medida das folgas, a medida interna, tá vendo aqui? É a medida do meio, aí você vai colocar. Então se você, se eu trabalho com 7 milímetros, vai botar 3, 2, 2 e 3 no meio, 3 milímetros no meio, ok? E tipo assim, 2 para lá, 2 para cá, então vai ficar 2, 4 com 3 no meio, 7. Mas como é que você calcula o topo? Você vai calcular o topo de acordo o próprio topo, espessura do topo e obviamente a espessura do topo com o tipo de dobradiça que você trabalha. Então na hora de você fazer o seu cálculo, você tem que levar em consideração a espessura da dobra da lateral. Se você usa a lateral de 15, que é 15 milímetros MDF, que é o que a gente usa, é o que eu uso e é o que eu ensino, que fica mais em conta e não precisa dessa espessura toda nesse sentido, você pensa, pô, eu tenho uma lateral de 15, eu quero que minha porta ela deite sobre a lateral a metade do MDF, só 7 milímetros, então você vai usar uma dobradiça curva, que é uma dobradiça alta, ok? se você quer que a dobradiça ela cubra o topo do MDF todo, você vai usar uma dobradiça reta, porque o jogo da dobradiça é 1 centímetro e meio, 1.4, você dá uma reguladinha boba, ela chega para o lugar, ok? Então se você quer que aqui fique 2 milímetros, aqui, pense comigo, se a minha folga é 7 milímetros, que a sua de vocês vão ser praticamente isso, 7 milímetros se você trabalha com a dobradiça reta. Se eu dou 3 milímetros de folga aqui no meio, que é aqui no meio, vai sobrar 4 milímetros de folga, porque eu dou 7, tirei 3 aqui no meio, 2 para cá e 2 para cá. Para que ficar montando esses, ficar aqui faltando esses dois, é, aqui, você, o MDF de 15, você precisa botar a porta para montar 1.3, porque se o MDF é 15 e a dobradiça monta 1.3, sobrou 2, não é 15? 1.3 com 2, 15. Então você montou 1.3, sobrou 2, você monta 1.3 também do lado de cá e vai dar certo. Está entendendo? Tem alguém aí tipo assim, o Geovane, dá um ok se você está entendendo. Ok. É, está entendendo Janaína? Sérgio? Ok. Pronto. Perfeito. Eu estou falando aqui, né, obviamente, você já tem experiência, então, mas tem gente que está iniciando agora, então, eu vejo falando um monte de número um por cima do outro, para mim é muito claro, né, mas para quem está iniciando, pode não ser, beleza? Então é isso, se você tem a sua medida, ah, Samuel, eu dou, eu uso a dobradiça curva, eu não uso reta, como eu trabalho com módulo, eu uso reta, porque eu só uso a dobradiça só, eu não tenho aquela larga no meio, aquela lateral no meio, para pegar duas dobradiças, uma do lado ou não, é assim, módulo com gaveta, módulo com uma porta, módulo com duas portas, entendeu? Eu trabalho desse jeito, é mais prático, mais simples, fácil de um funcionário entender, fácil de montar, né, o cara não monta o módulo torto, o cara de esquadro, porque ele não tem o que montar torto, quando você botar o lateral central, o cara tem que botar o lateral certinho, porque ele pode correr um milímetro para cá, aí já dá m, então assim, eu falei, não, eu tenho que arrumar uma forma, como eu trabalho com funcionário, eu tenho que arrumar uma forma de ser simples para ele, ele não precisa pensar muito, se ele pensar muito, vai dar m, ok? Então, é isso aqui, você faz o seu cálculo aqui, no meu cálculo aqui, é 3 milímetros aqui no meio, 2 de folga cá e 2 de folga cá, não dá aí, é módulo menos 7 milímetros dividido por 2, pau na moleira, em relação à altura, altura já é outra coisa, porque a altura não tem duas portas, altura, no meu caso, eu dou 6 milímetros de folga, que é 3 milímetros aqui em cima, 3 milímetros aqui embaixo, pô, aí você vai fazer o mesmo cálculo aqui, do tanto que a porta monta e deixa a folga, beleza? Vamos aqui para a porta de dormitório, é a mesma coisa, a porta de cozinha, com porta de dormitório, é a mesma porta, a diferença é que a porta de dormitório, ela é grande, e no caso de dormitório, muitas das vezes, vai levar essa dobradiça curva, porque, é, essa dobradiça curva, então, você precisa, tipo, fazer esse cálculo, né, com a dobradiça curva, mas, enfim, como eu não trabalho com porta de abrir com facilidade, né, tipo assim, que eu fazia um armário com porta de abrir, para não mentir, eu fiz o armário, tem uns oito meses que eu fiz com porta de abrir, beleza? Fora disso, esse um armário que eu fiz com porta de abrir, eu acho que tem uns oito anos ou nove que eu fiz um armário com porta de abrir, para, para, tipo, residência, por quê? Porque sempre que o cliente vem com alguma ideia, primeiro, o armário de porta de correr, você consegue fazer ele em um espaço menor, porque ele não tem porta para abrir, e o armário de porta de abrir, a porta vai abrir, então tem a profundidade do armário, mais a abertura da porta e mais a pessoa que está lá, porque você abre a porta e você tem que se afastar, assim, para abrir, imagina o espaço que você tem que ter atrás para ficar confortável, normalmente as pessoas não têm esse espaço, ok? Então, porta de correr cabe em qualquer lugar, assim, e quando um ou outro cliente fala assim, ah, eu acho que eu quero porta de abrir, eu não faço isso não, faço a porta de correr, porque é, para é mais prático, enfim, é melhor. Aqui, essa configuração é de dobradiça, essa configuração aqui é basicamente o seguinte, ele pergunta, ele quer que você deixe programado, isso aqui eu não uso, porque eu acho assim, como o programa ele não é completo, quando eu falo completo, assim, de ele ter o programa de CNC para se conectar com a máquina, então, como ele não tem essa, tipo assim, ele não é completo a esse ponto, então, eu preferi criar as ferragens e instalar direto, inserir no módulo as ferragens de cada um conforme eu dou na aula, porque se eu for usar isso aqui dele, aí eu vou usar aqui em outro módulo, eu vou usar em outro coisa, vai ficar bagunçado, eu vou fazer todas as ferragens daquela forma, eu crio a ferragem e coloco a ferragem lá inserida no módulo, mas aqui para vocês entenderem, ele pergunta assim, até 90 centímetros, eu coloco duas, você que coloca essa medida, se você colocar uma porta maior que 90, ele já vai colocar no programa três dobradiças, já vai cobrar três dobradiças, beleza? Aí, se você colocar até 1,60, isso aqui você pode, você pode, você mesmo colocar a medida, 2,50, 2,40, 2,10, 1,90, aqui você configura conforme que a ideia é essa, você informa para o programa que até 90 você quer duas dobradiças, a partir de 90 até X medida, aqui são as minhas medidas, beleza? Por isso que eu estou usando como exemplo, até de 90 até 160, você quer três dobradiças, de 1,60 para 2 metros, você quer 4 e de 2 metros para cima, você quer 5 dobradiças, ok? Aqui, ele fala sobre os pistões, que é usar preferencialmente um pistão, usar preferencialmente dois, o meu está marcado com dois, mas eu não uso muito essa opção, ok? Porque eu já salvo o pistão lá como ferragem do módulo e para mim é mais prático, senão eu fico, o pistão está ali, a dobradiça está configurada lá, o negócio está lá, aí, pô, não dá, eu botei tudo num pacote só e foi assim que eu ensinei a vocês que é mais prático, pelo menos, eu entendo assim, beleza? Aqui vem as folgas das corrediças, que vai naquela mesma coisa, folga de 1.3 de cada lado, a invisível é 5 milímetros de cada lado, beleza? A slow motion e a fecho toque também são 5 milímetros de cada lado. se for fecho toque telescópico comum, aí é 1.3, mas se for slow motion, na verdade, isso aqui seria 1.3, é porque eu não uso essa folga daqui, porque aqui não está falando que é slow motion, que é invisível, aqui não está falando que é invisível, enfim, mas aqui você sabe, corrediça comum, que é telescópica, é 1.3, que a folga 2.6 é 1.3 de cada lado, e se for invisível, é meio centímetro de cada lado, ok? Aqui, modelo da porta, tem alguns modelos aqui que eu não vou falar, são modelos antigos que não se usa mais, mas aqui ele, por exemplo, aqui ele fala assim, a cava do puxador laminado, você quer botar essa altura aqui de quanto? Eu botei 2 centímetros. Puxador cava usinado, você quer colocar de quanto? 3 centímetros lá, aquela engate, né? Puxador areso, com a espessura do puxador areso, 2 milímetros, porque quando ele inserir o puxador lá, ele vai subtrair 2 milímetros da tua porta, se a tua porta tem 90, pronta, e você vai e coloca o puxador areso, o facetato, ele vai aumentar 2 milímetros, então vai começar a diminuir a tua folga, então se você colocou esse puxador e você já configurou que ele tem 2 milímetros de espessura, quando você inserir, ele vai reduzir isso aí para somar com o puxador. A mesma coisa é o puxador perfil gola, o puxador perfil gola que eu uso, quando acontece de usar, que eu uso bem pouco, é 3 e meio, então se a sua porta tem, sei lá, 60 e você coloca o puxador gola, se ele somar, a porta vai ficar grande, né, porque a porta tem 60, é 60 já com o puxador, aí quando você diz que é puxador gola, ele subtrai esses 3 e meio aqui da porta, então ele vai considerar a porta tipo, é 50, 54 e meio, 56 e meio, beleza? Por quê? Porque com 3 e meio dá 60, ok? Então basicamente é isso, aí você vai calcular, eu não vou falar aqui dos outros, porque isso aqui não se usa, isso aqui não se usa mais, isso aqui não se usa, ok? Puxador perfil de alumínio, você pode botar a largura aqui, o mesmo cálculo, vê a largura do puxador que você usa e coloca aqui, para quê? Para que ele dê o desconto correto, são essas medidas, são esses passo a passo, são essa forma de fazer que vai deixar você um passo a frente, você terminou de fazer o projeto, você puxa o orçamento, você puxa o plano de poste que está exato, ok? E agora são as espessuras, isso daqui tem um aluno chamado, eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele se bate bastante com isso, é, é, é tipo assim, peraí, deixa eu botar aqui, é, é tipo assim, se a pessoa não, não, não entender, você tem que entender, é, o entender, peraí, deixa eu escrever para uma pessoa aqui para ela me deixar aqui, está me perguntando aqui, estou na live com alunos, aqui ao vivo, gente, bom, e voltando, aqui que você tem que entender, que você não pode ser um aluno que você é um aluno decoreba, o que é, não sei se vocês conhecem essa palavra aí, decoreba, nem sei se tem no, na língua portuguesa, mas acho que tem, decoreba é aquele que decora, ele não entende o que é, ele decora, ele, ele, ele imita, tem gente que não sabe ler, mas sabe assinar o nome, o que é assinar o nome, ele pega assim o S, ele faz, ele, ele desenha como se fosse desenhando um copo, ele não sabe por que A, por que M, então isso é desenhar o nome, e, e tem aluno que fica desenhando as informações, por exemplo, ele não sabe exatamente o que significa, ok? ele, ele não, não entendeu ainda, e quando sai daquele, daquele, daquilo que eu falei, ele não sabe mais dar um passo, porque ele não entendeu o, o comando, quando você entende o comando, se você entendeu como usar a dobradiça, e, e a espessura da lateral, se você troca a dobradiça, sua mente vai dizer, opa, minha dobradiça agora bate tanto, minha lateral era 15, agora é 18, você mesmo calcula, agora se você só sabe assinar, eu só faço assim, desse jeito assim, porque está dizendo na aula que é assim, mudou um pouco, você já se perde, então é aqui que você tem que prestar atenção, vamos considerar que o teu corpo, o corpo do armário, o módulo interno é 15 milímetros, e o estamponamento é 18, ok? Estamponamento e porta, né? 18, aqui tem corpo do módulo, você vai clicar aqui nessa setinha, nesse maizinho, e você vai, se você vai dar a mesma medida de espessura para tudo, você não precisa mexer, porque se você clicar de novo nesse subícone, está aqui dizendo que está tudo de 15, mas eu vou fechar aqui, e aqui você, só basta você fazer isso, clicou nesse maizinho, você vai chegar aqui, colocar 15 milímetros, e vai aplicar a espessura, beleza? ele aplicou em todo esse composto do corpo, beleza? Aí você vai para a porta, beleza? Aqui já está 18, mas se o seu não tiver, você clicou nisso aqui, abriu, você chega aqui, coloca 18, e aplica, ok? Aí você fecha, para você não se atrapalhar, e você vai para a peça de vidro, eu coloquei aqui, prateleira 10 milímetros, aí se eu for colocar um por um, eu tenho que clicar em um, colocar aqui, salvar, clicar no outro, colocar aqui e salvar, o de cima eu fiz, de uma vez só, porque eram todos da mesma espessura, beleza? Agora vai, traseiros e fundos, o traseiro e fundos, no meu caso é 6 milímetros, eu coloquei 6 milímetros aqui, você vai lá, coloca 6, e aplica, se o seu é de 15, aqui ó, traseiro, são os fundos do armário, e base, são base, são fundos de gaveta, ele chama fundo de gaveta de base, e traseiro, é o fundo do próprio armário, sem ser da gaveta, mas é a mesma coisa, ok? Se você usa de um jeito diferente, você coloca aqui, separado, mesma coisa aqui, do estamponamento, você já coloca aqui, 18 milímetros, para vir já configurado com 18, se você só usa 18, como maior parte, use 18 aqui, vai lá, clicou, botou aqui o 18, clicou em aplicar, não se esqueça em clicar em aplicar, não é porque botou a numeração aqui, que entrou não, você tem que colocar aqui, porque tem muitos alunos, muitos não, alguns alunos eu percebo, que ele se passa nisso aqui, colocou aqui, ele sai aqui, não salva, e depois quando volta lá, está dando tudo errado, e foi justamente, fazer na pressa, na correria, sem tempo para parar, e aí, dá essas complicações, painel usinado, eu também coloco 18, tudo que é painel, tamponamento, coloquei 18 aplicar, aí tem a questão, eu não vou falar de fitamento, porque o fitamento aqui, na verdade, é, eu vou falar rapidamente, de fitamento, fitamento aqui, por exemplo, se eu clico aqui, o corpo aqui, se eu clicar aqui na lateral, eu clico nessa lateral, está vendo que está aqui, eu cliquei na lateral, e está marcado aqui, um lado maior, se eu quiser, eu marco os dois lados, se eu quiser, eu marco os três lados, e se eu quiser, eu marco os quatro lados, o programa vai entender, que a minha lateral, é toda fitada, como não é o caso, eu vou desmarcar aqui, beleza? E não vou falar muito sobre isso aqui, porque isso daqui, eu estou falando mais da parte de números, né? Isso daqui, você já tem na aula lá para olhar, beleza? Terminou de fazer essa configuração, você vai aplicar aqui, em concluir, clicou em concluir, vai passar para a última etapa, que é, como você vai montar esse módulo? Lá, até agora, nós falamos de medida, de folga, tal, de espessura, agora é como, aí ele começa pela curvação, balcãozinha, balcões inferiores, ok? Aí, balcão inferior, aí a gente pergunta aqui, a base é entre laterais? Está vendo aqui, entre lateral, está marcado, se eu botar total, ela fica total aqui embaixo, está vendo? No meu caso, é entre lateral, aí você lê, o modo, essa travessa como é? É H, H, H fechado, só que essa travessa aqui, tipo assim, se eu botar horizontal, horizontal, vertical, vertical, está vendo aqui? Ele mudou, vertical, vertical, isso daqui, você vai colocar do jeito que você trabalha, eu trabalho, eu boto sempre deitada, eu boto deitada, e normalmente eu recorto, só no último caso que eu coloco em pé, mas isso eu posso colocar em pé na hora, sem prejuízo de planejamento de corte, porque a medida está correta de qualquer jeito. Agora, a parte do fundo, ok? Aqui, fundo, eu coloquei interno, deixa eu botar aqui, vista traseira, ok? Interno, porque se eu botar externo, ele vai ficar o tamanho total, beleza? E aqui tem até um aluno errando, que ele falou que o que lá está descontando 6 milímetros, ele está colocando interno, e está deixando interno aqui, porque aí ele vai e desconta, se ele quer algo de 55, e com fundo, ele vai tirar 6 milímetros do fundo, da lateral, aí não vai ficar a lateral com 55, vai ficar as 55 menos 6 milímetros, beleza? Beleza? Beleza?